Música Xeropi, biologo, 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 biologo E fala o nosso nome certo aí no Xeropi, fala o nosso nome certo Olha aí, vê o sofá de vocês, mamãe Muito louco, bicho Parece que tomou bala Tomei bala, tomei bala Muito louco Xeropi, vocês são reais, cara Nossa, mas não é você Cara, os carizistros, quem é que manipula vocês? Satã Satã? Nossa Chamou o padre que é vendo das trevas, velho, pra vir aqui Eita, tudo bem com vocês? Xeropi, é o seguinte, muita gente acha Peraí, mais uma coisa, primeiro eu gostaria de agradecer a presidente do Xeropi A primeira celebridade do nosso podcast Xeropi, Xeropi Xeropi Só tem louco, todo mundo fumou maconha aqui dentro E aí, mano? Isso porque o Xeropi tem sabendo que é evangélico Eu tô preocupado Fique em paz, vai dar tudo certo Bora, Deus Ai, eu queria que você fizesse aqueles gritos do Pai Toba Que é um racho de rir Matatoto, Xeropi Esse é o Pai Toba? Ah, do Pai Toba? Burro Vou apresentar então o Xeropi com a voz do Pai Toba Pastor metralhadora Ah, tatatatata Haha Marlandro, Xeropi Cavu Presentado Jesus Tatatatatá Pum Hahaha Uaah Pfff farming Ta muito louco É o melhor, velho, é o melhor. Mano do céu, vou fazer uma... Nossa, velho, que da hora, eu não acredito, mano. Vem cá, tem hora que vocês ficam calmos também ou é sempre assim, doido? Olha, não tanto quanto você, Jorobinho, que você tá numa bala maluca, velho. Pelo amor de Deus. Muito louco, velho. É que eu tô sem o ratinho hoje, graças a Deus, porque não aguento mais. Ó, eu vou falar uma coisa. Muita gente que tá nos assistindo, tem 450 milhões de pessoas... Nossa. Acham que você é um bicho real. Como assim? Mas que história é essa? Não tem um ser humano por trás disso. Mas eu também acho. Mas hoje, pra você não ficar embaixo da mesa muito tempo, lá que nós poderíamos apresentar... E que veio dele, ele já veio da gravação. Isso. Eduardo Mascarea! Vem pra cá, vem pra cá! Jesus, que dó. Revelações. Fazendo o chão. Também, porra, velho. Aêêêêêêê! Olha, que dó, que dó. Olha. Que da hora, velho! Mano, Eduardo. Primeiro, prazer te ver também, depois do nosso amigo. E eu confesso que antes de você vir, eu tava falando... Onde eu deixo ele aqui? Desculpa, mano. Põe no colo da Dona Abel ali, Eduardo. No colo da Dona Abel, pra pegar o espírito. Você quer ver, mano, o charopinho dele? É, eu quero ficar com ele aqui, ó. Vem, enfia o meu braço dentro dele, cara. Ah, é a cidade que tu toma dele. Ah, todo mundo quer enfiar o braço no charopinho, mano. Já enfia aí essa pipoca também. E aí a gente ficou sabendo que o pessoal lá que manipulava o charopinho é um pessoal da hora, de Jesus. Que pessoal? Pessoal lá, que não sei quem manipula. E aí ele manipula. Eu sei. E aí a gente falou assim, o Rodrigo falou assim, mano, vamos pegar... É, com o cara, com o cara, né, mano? E cara é mais, né? O cara é todo... Eu vou começar aí lá, velho. Vai na minha igreja que você vai gostar. Ô, eu tô vendo, mano. Você é pastor mesmo? Sou pastor mesmo. Ah, lá você é de Jesus. Jesus. Quando você vai no ratinho, tem uma pitada de satanás. Mas esse sol tá tudo lá. É, eu tô lá pra justamente trazer o equilíbrio, né? Eu percebia. O ratinho é do satanás, tem que ter alguém de Deus lá. Pra fazer a coisa... O equilíbrio. A funcionar, exatamente. Mas eu acho isso legal. Na quinto, principalmente. Eu acho isso legal porque, olha só, a gente conhece também a Sarachiva. Sabe lá, do Pepeu Gomes, aquela turma lá. Cara, eu suei, velho. É. Tem algo aí? Se não tiver, pega ali, ó. Essa água aqui não tá batizada. Não, não. Tá até de Jesus. Tem energético também. Essa é de Jesus. Tem energético também, se você quiser ali. Você tá louco, né? E tem o Fireball. Aí já não sei se permite. Agora, o que eu acho legal é porque o pessoal vê o que a gente faz ali no internet, que é só pra dar risada. E tem uma galera aqui também que curte tudo que nem você. E aí o pessoal acha que só o que a gente faz ali ninguém mais pode gostar. Se você for religioso, não pode gostar. Exatamente. Por isso que você não gosta. Tem gente que olha assim e fala assim, aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus, né? E isso não tem nada a ver porque, na verdade, lá dentro, assim, todo mundo é de Deus, todo mundo tranquilo, todo mundo põe de família, lutando pra sobreviver, pra defender seu pão. Eu não sei se aqui é o caso, porque eu tô conhecendo agora os irmãos Piolouco, mas assim, eu acredito que o pessoal aqui também tá lutando pra sobreviver. E a gente boa de Deus. Exato. Eu acho que a gente não tá fazendo misturar as coisas, eu acho, não é verdade, cara? Mas não precisa gritar também, viu, meu irmão? Aí, vai, então... Pode falar sem gritar, viu? Foi legal o podcast, terminamos aqui. A gente só grita. Ó, eu tenho uma curiosidade de fã. Quando o Ratinho tava indo pro SBT, eu e o Ricardo, a gente combinava a hora que ia começar o Ratinho, os dois sentavam numa cama de casal e ia... Vocês assistiam o programa do Ratinho? Todos os dias! Tá explicado por quê. Aí é, tá explicado. Mas na época, que era o auge da treta, que as mulheres iam lá, puxavam o cabelo, arrancavam tucho. DNA. E na minha cabeça, aquelas tretas sempre foram real. No passado! Pelo menos do passado ali. Era uns pau... Conta, por favor. Fala a verdade. Eu acho que até vou... E eu acho que com a televisão é um mundo maluco. Hoje em dia, o mimimi é uma merda. Mas eu acho que lá no passado... Não pode falar merda? Pode merda. Não tinha quem tá inventando. É, sei lá. Mas no passado eu acho que a coisa era mais liberada. Então eu acho que ali eu acredito mais. Tá aqui, mano? Bota ele ali, bota ele ali. Bota ele ali. Você pôs no braço? Você não pôs no braço? Eu pôs no canabelo ali pra ele ficar sentado. Pra ele aparecer na câmera. Eu tava postando aqui. Aparece, ele aparece. Ele aparece. Isso. Eu vou até desenhar ele daqui a pouco. Isso. É estranho aqui. Acho que ela não é a Anabelo. O que que é? É a Anabelo. Essa daí, você não mexe muito não com ela. É a Anabelo. Tadinho. Não, vocês querem saber se a parada lá do DNA era real. Não, as tretas. As tretas porrada, velho. Porque, mano, se a Anabelo cai na mão não pode ser fake. Não, o que acontece é o seguinte. É real, tá? A situação é real, o bebê é real, o DNA é real. E o que que acontece? Quando os participantes chegam lá, existe uma preparação pra aquilo acontecer. Tá. Porque, às vezes, os participantes, eles chegam... Tô até guspindo aqui. Ó, eu vou ficar mexendo. Vem vir ao mundo. Eu só pra o pessoal saber, eu vou ficar desenhando você e uma caricatura de você. Opa, de boa, boa, maravilhoso. Você não acha que ele é mal educado? Não entendi. Não, mas ele é um pouco. Ele é, tudo bem, mas tudo bem. Então, a gente botava uma... Tinha que preparar, porque, às vezes, o casal chegava tranquilo. Só pra resolver. O casal chegava tranquilo. Não, tudo bem, a gente vai lá pra resolver. Se bem que o casal, o marido ia num carro, a mulher na outra, mas os dois chegavam tranquilos. Então, se eles entrassem tranquilos no ar, não ia dar a treta. Então, o que que a produção fazia? Que era o foco. Exatamente. E outra coisa, a ordem é, não estimula o homem a brigar. Então, o homem, a gente botava num camarim. Eu percebia isso. O homem botava num camarim, fica tranquilo, toma água e refrigerante, toma lá, come negócio, toma banho no SBT. Porque, no começo, o pessoal até arrumava os dentes do cara, bicho, botava lá uns negócios, assim, pra poder... Botava roupa, toma banho, arruma o dente, não sei o que. Dava uma garibada geral no cara, assim. E o cara ficava mó feliz e tal, né? Pô, vai tá no ratinho, vai resolver a parada. E chegava pra mulher e também dava uma situação, assim, um trato nela, né? Botava um vestido, botava uma roupa e tal, não sei o que. Dava um talento. Dava um talento, fazia aquela coisa, tomar banho, né? Tirar os fedor de catinho. Aí chegava pra mulher, cara, e nesse dia que ela tava lá, ela passava o dia de princesa no SBT, né? Que ela tava lá, aí a produção começava a buzinar. Fala, seu marido tá falando dos seus podres lá, velho. Não! Só pra causar, né? Só pra causar. Só pra causar. Seu marido falou que vai entrar no ar e vai contar umas paradas. Aquele dia que você falou não sei o que, ele falou que vai falar no ar. Aí a mulher começava a pegar gás. Mulher ia ficando, né? Entendeu? E o dia inteiro buzinando na orelha dela. Aí quando chegava, assim, chegava uma hora que chegava um produtor e falava assim, ó, se você chegar no ar e rodar baiana, mano, a gente te dá 300 reais. Não! Mano! E aí esse tipo, mas é mais... Aí ela cheirou o gatilho final, assim. Não, aí aumentando a proposta, entendeu? Se você chegar lá e bater o marquito, jogar o sofá pra cima, te damos 500 reais, cara. Que casual, mano. Mas assim, se você entrar lá e arrancar roupa, véi, for pra cima da plateia, sair com todo mundo na mão, vomitar, véi. E aí ela já tentava bater, ela chegava com ódio pago. Cara, ela já chegava assim, aí se você, sabe, fizer o pior da sua vida, a pior coisa que você puder fazer na sua vida no palco, vomitar, sei lá, entendeu? Se infartar no palco, ia te dar mil reais. Malandro! Aí quando a mulher entrava no palco, velho, ela já não tinha nem conversa, ela já pegava o microfone e tacava, entendeu? E aí era pau, velho. E aí ela tirava sapato e não sei o quê, e tinha umas que mostrava a teta. Não, não, eu juro, eu assistia todo dia. Não, mas a gente pegava. Porque a gente tinha lá na casa de morar com nossos pais ainda, então no fundo tinha uma casa lá que era pra... Então a gente sentava na frente da televisão, com o rango já pronto, sentava e ficava só esperando o pau. Sobe, era a hora da chanta. E nessa época também, o microfone aberto pro xaropinho, pro tunico, então a gente podia falar o que quisesse, velho, era um bagulho sem lei, assim, tá ligado? Então, o que eu percebia, a sensação que eu tinha do xaropinho, que assim, eu curtia de verdade, tá? Eu sou fã de você porque eu amava. Que legal. Hoje em dia eu não vejo mais TV, por isso que eu tô dizendo isso. Que legal. A gente trabalha na SBT Games, a gente tá sempre na SBT, a dor, SBT, mas não vejo TV, vejo à noite. Sim, sim. E eu via todo dia, e eu lembro que o xaropinho, ele era tipo o satanás que jogava... É, 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 é verdade. Ele era a pimenta do negócio, porque as vezes tu começava a calmar, ele soltava a unha, e o pau quebrava de novo. E o pau comia, e falava, mano, que maldito que esse rato. O rato era maldito. Mas era bem isso, a tua função era atacar terror também, não era? É, exatamente, a função era causar, velho. Tava todo mundo lá pra causar, eu ficava pensando, eu falava o que todo mundo queria falar, e pegava e soltava, né, aquelas pérolas lá e tal. Ó, o Rômulo Varela, o Rômulo Varela falou aqui que é uma coisa que era o ódio pago. A mulher tava com ódio, mas pagando é melhor ainda. Exatamente, cara, pagando tudo fica melhor. Cara, e assim, era uma diversão. E todo mundo saía bem, a mulher que brigou saía com o milão no bolso, o cara saía com o problema resolvido, o Brasil tinha dado resultado, o DNA é real, tirava o sangue, aquela coisa toda lá e tal, tudo real. Então era isso, cara, era uma festa, na verdade, uma grande festa. Eu achava demais. Entendeu? Ia, e aí o que acontece, até hoje, né, mas hoje tá mais devagar, tal, essa coisa. Então, tem muito mimimi, né? Hoje em dia, eu... O DNA ficou barato, todo mundo faz DNA, não precisa mais ir pra televisão. Eu ouvi dizer que hoje tá em torno de 300 reais um DNA e tal. Ah, então não fizeram os 2 mil contos, né? Na época eram os 2 mil contos, mas isso o quê? Tamo falando de 20 anos atrás, né? E 2 mil valia muito mais. E uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu, que você falou agora, hoje em dia, o mimimi é absurdo. Absurdo. Então, assim, a treta é muito mais controlada, é mais bate-boca, acabou... Porque naquela época, meu irmão, parecia UFC. É. As meninas começavam assim, grudavam, eu já vi que ia grudar no cabelo ali, que não largava. Qual foi a treta pior que você viu, você acha? Você pode lembrar de alguma, assim, específica? Não, teve uma treta lá, cara, de um japonês, que ele foi levado no programa, só que não era DNA, tá? Ele foi levado no programa por um pai de santo, que levou ele lá, porque o japonês não pagava o pai de santo. Meu pai. Aí, o que acontece? No meio da treta do japonês com o pai de santo, o japonês sério, cara, com o boné da máfia, acho que até tem vídeo dele na internet, o japonês sério não falava nada, ele ficava assim. Aí, de repente, o pai de santo falou, é, Ratinho, ele não me paga, não sei o quê, e daqui a pouco o pai de santo solta a pérola, velho. O cara fala assim, porque ele é meu namorado. E a produção não sabia disso? O japonês assim, cara, VIA DA PUNTA! Virou o Davon Ball. VIA DA PUNTA! O cara veio xingar, assim, velho, gritando, VIA DA PUNTA, e o cara ficava, sabe, pegando... E vai explodir, cara! E aí, o japonês partiu pra cima dele, segurança, mas eu nunca tinha visto aquilo, cara, era uma pessoa que tá num estado de fúria pleno, assim... Só porque disse que ele gostava de comer o boga do outro. Comeu o boga do outro, cara. Mas, assim, aquilo, acho que pro japonês, pra família do japonês, era uma... Era uma vergonha, entendeu? Porque o japonês tinha toda uma panca de macho e tal, de hominho, né, mano? E, de repente, o cara... Não, ele é meu namorado. Aí o japonês explodiu, velho. Meu Deus, mano. Sabe, parecia aquela coisa de reunir as energias, assim... E gritar do fundo da alma... Filha da mão! Tá virando Dragon Ball, se nós falamos. É um Dragon Ball. Vai virar um Dragon Ball, mano. Cara, aquilo foi marcante, assim, marcou a minha vida. O boné de japonês tinha escrito Máfia, aqui, assim. Então, é o problema... Resolveu como o problema? Não, resolveu que ficou... Ele saiu como namorado mesmo, ele não pagou o cara e eles ficaram juntos lá. Ele assumiu a parada com o cara, lá. Meu Deus. Não sei, eu sei que eles ficaram juntos. Eles voltaram no programa mais duas, três vezes. Estava junto ainda. Meu Deus, meu Deus. Deu ibope, né? Deu ibope. Outro dia, insano também, insano, cara. Foi um dia que levaram uma orangotango e a orangotango colocado do lado do xaropinho. E quando levaram a orangotango, cara, por acaso, por ironia do destino, eu tinha perguntado para meus amigos que têm circo, que naquela época circo ainda tinha animal. Tinha bicho, né? Tinha bicho, né? E eu via os bichos no circo. E quando você vai para o circo e vê os bichos, é um negócio meio triste. Você vê os bichos tudo meio moada. Aí eu falei para o... Eu tinha conversado com um amigo meu do circo Stankovic, que tinha macaco lá, o Michael e o Marlon. Pô, vocês têm macaco aí e tal. Esses bichos não é perigoso, não? Aí meu amigo solta assim, só é perigoso quando tem barulho. Pronto. Só é perigoso quando tem gente gritando, assim. Só é perigoso quando ele vê alguma coisa. Gente de máscara. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Quando eu chego à noite no SBT, tem um orangotango lá. Aí eu falei, puta merda, meu. Gente de máscara. Aqui só todo o pessoal usa máscara. Tem grito e tem barulho. Aqui é o que mais tem. Veio para a casa do barulho o bagulho. O demônio. Mano. Aí o que acontece? Aí pegaram o orangotango e colocaram do lado do charopinho, cara. Isso está na internet. Eu estou aqui manipulando o boneco, o orangotango do lado. Eu não conseguia nem falar, porque eu entrei em pânico com aquele bicho lá. Achando que tudo podia acontecer ali. Não, porque macaco... Muita gente não sabe de chimpanzé, esses bichos. Eles são satanás. Se ele quiser pegar uma pessoa e detonar, ele arrebenta a pessoa. Não, e outra, assim. O macaco botaram em cima de uma mesa. Então o macaco em cima da mesa, cara, ajoelhado, ele fica nesse tamanho. Ele fica agachadinho ali. Tá ligado? É, ele é meio largão. Assim, né? Ele fica assim, cara. Com as pernas aqui, assim, tudo encolidinho aqui em cima da mesa ali. E vestindo o macaco de Leonardo da Vinci. Aí o macaco tá com aquele chapéu Leonardo da Vinci pintando, assim, um negócio, assim, né, meu? E no meio do DNA. Chamou o DNA. Aí a mulher tá a briga. De repente segurou. A briga segurou. Segura que vão trazer o macaco. Então se o macaco colocou, eu fiquei assim, em estado perplexo, cara. Porra, é agora? Falei, mano, os caras estão no meio do DNA. Você já viu? Você já viu a presa de um macaco, velho? Já viu a presa de um macaco? Já viu o macaco fazer assim? Entendeu? É pior que cachorro, cara. É coisa... É pavorosa, cara. Não, é um bicho selvagem, não é um gato. É um bicho selvagem. Aí o macaco tá lá pintando de Leonardo da Vinci, né? E aí o ratinho pediu, ó, silêncio. Que vai entrar um gorila, um macaco aqui. Não é gorila, é orangotango. Vai entrar um orangotango. Tem que ter silêncio que ele vai fazer um quadro. Todo mundo assim, tá bom, tá bom, silêncio. Aí entrou o bicho e eu assim, né? Puta que pariu. Aí o macaco começou a pintar. Aí eu ia falar pra ele, o que você tá pintando? Essa ali é esquerda. Aí ia ter um desenho do ratinho. Nessa aqui eu tô esperando lá o macaco pintar um pouquinho e eu tô tremendo. O que que você tá pintando? Cara, a mulher, o casal do DNA, mano, a mulher pegou o microfone, velho, porque ela viu que tava tudo em silêncio e o marido dela tava meio deslumbrado com o macaco e a mulher pegou o microfone e vá no marido, tacou no marido, velho, o marido, ferra da puta! Começou a gritar. Quando ele gritou, a banda começou a tocar, ele não é o perador! A plateia levantou, começou a gritar! E o macaco, velho, macaco, velho, fez isso aqui, catou a roupa, rasgou a roupa, pulou no meio do palco, a roupa do macaco, ele tava com a roupa de Leonardo da Vinci, macaco rasgou a grá! Pulou no meio do palco, velho, as presas do bis... Os donos, os donos, os donos tavam a onde? Os donos tavam na coxia, porque o macaco tava só ali. Aí o macaco começou a correr pra cima da plateia, lá, e batendo no peito e eu entrei em pânico, saí correndo por trás da coxia, o macaco foi na direção da banda, meu irmão, o pessoal da banda jogando trombone, teclado, tudo pra... E aí eu fui correndo do estúdio e eu entrei em um estado de pânico tão grande que eu passei pela porta corta-fogo, aquelas portas que não... Passei e tranquei todo mundo. Puta, meu irmão! Quando eu me tranquei, eu falei, não, não posso trancar, abre, abre a porta, corta-fogo, aí eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida, assim, o macaco, ele... Fumando cigarro. Foi pra cima da plateia, a plateia, aquelas mulheres que estavam todas tranquilas, elas começaram a passar uma por cima das outras, ficar com a mulher pisando em cima de mulher. Mano, por céu, isso aí tava tudo ao vivo? Tá ao vivo, cara. Aí contou, nessa hora contou. Não, eu tava o pau torando. Ou deixou o pau torando ainda? Não, teve uma hora que cortou, mas assim, eu vi uma cena de mulher passando, pisando por cima de mulher e gritaria, o macaco tentando chegar. O macaco catou aquele anãozinho, o Joaquim, velho, começou a esmurrar as costas. Não pode ser, velho, eu vou ter que ver isso aqui depois na internet. Não, tem na internet? Eu acho que tem. Tem na internet? Tá louco, eu tenho até medo de colocar aqui quando dá strike. Foi pro intervalo, aí entra o dono da macaca, o organizador da macaca, o cara, ele entrou com uma corrente dando correntada na macaca. E os caras estavam possuídos. Aí essa cena, que foi uma das cenas mais tristes que eu já vi, assim, dando correntada nela e pegou ela e arrastou e debaixo de correntada. Nossa. E marrou corrente nela. Aí eu vi aquela coisa toda e isso também mexeu muito com o coração do ratinho e a gente começou a decidir não trazer mais bicho. Porque era sacanagem. Não, porque o bicho do porco não teve culpa de nada ali, na verdade, ele colocado numa situação que só é bicho, não tem conta, ele assustou, caraca. Mais bicho que o bicho era nós que estavam fazendo essa merda toda, essa porcaria toda e tal. Então, assim, trabalhar no ratinho é insano, velho. Você vê essas coisas assim. Essa daí eu já não sabia e vou querer ver, vou querer ver. Olha, tem participante que mijou no palco, tem de tudo, cara. Cara, o cara chegou lá, começou a falar e ficou nervoso e mijou e urinou no palco, nas calças. Na calça, no palco, porque descobriram que a mulher dele, não sei o que, com ele, não lembro direito. Você que urinou no palco e todo mundo ficou assim, perplexo, assim, sabe? Já sabemos que temos que de fralda. Já sabemos. Hoje em dia, é gravado, faz um tempo já, não, a gente tem programas que é ao vivo. Segunda-feira é ao vivo, 10 ou mil. Ah, tá. Tá? E o programa de terça-feira, de vez em quando, é ao vivo também. Essa semana foi ao vivo de terça-feira. E aí nós gravamos o de quarta-feira, quinta e sexta. Tá tendo público agora pra assistir já ou não tá? Começou a liberar a plateia, tá indo aí, acho que 30% da plateia começou a voltar por causa desse negócio de poder. Ó, a Joelma Carolina ia fazer uma pergunta aqui que eu também ia fazer, porque você tá muito tempo já no ratinho lá e... Já, já encheu o saco. É o que eu tenho pra comer o pão de crudadinho. Eu acho sensacional. Agora, o Charopinho, pô, virou um personagem tanto quanto o ratinho. Agora, você, aquela posição de ficar ali... É uma merda. É. Até hoje? Até hoje, não tem como, acho que... Você deve fazer todo dia uma fisioterapia, exercício... Eu deveria fazer. Eu tenho tendinite, eu tenho bursite, tenho labirintite tomatite, Você não fica nem sentado no banquinho? Não, eu fico. Eu fico sentado no banquinho, mas acontece que eu tô com o braço realmente zoado, cansado, destruído. E não dá pra trocar, né? Ou você faz... Não, então, não. Quando eu vou pra mão esquerda, o boneco perde qualidade na manipulação, entendeu? Porque a direita é a que... É a que tá treinada pra isso, é a que tá preparada pra isso. Então a mão esquerda, eu consigo fazer também, mas não com a qualidade da direita, né? Aham. E aí, eu não gosto de... Eu não gosto de... Eu não gosto de diminuir a qualidade da manipulação. Eu deixo o boneco realmente legal. Eu só fico de olho no monitor pra quando o personagem não estiver no ar, eu poder descansar o braço. Sim, sim, sim. Então qualquer oportunidade de descansar o braço, eu tenho que aproveitar. Ainda mais agora, ferrou mais ainda, porque o Ratinho mandou fazer um boneco que mexe os olhos, que pisca, e esse boneco é mais pesado ainda, porque tem um aparelho lá, um aparelhado... Ele mesmo, ele mais tecnológico. Esse aqui, só que esse aqui, esse aqui já ferrou meu braço com esse peso que ele tem, que não é pesado. Mas acontece que todo dia você ficar sustentando isso no ar aqui, zoa. Aí, então, tem um outro que tem um equipamento na cabeça que pisca e mexe o olho pros náticos. Pra ficar mais o determinador do futuro do Ratinho. Não, é porque, olha só, o... E aí ferrou mais ainda, porque agora é as duas mãos que você compromete mesmo ali com esse aparato tecnológico todo. Fica bonito, fica muito vivo, muito legal. Mas lá, terra você. Eu me ferro, exatamente. porque você fica quantas horas gravando mais ou menos? Assim, de gravação mesmo é coisa de duas horas por dia, duas horas, duas horas e meia por dia, né? Mas o que, o processo desse, esse processo todo envolve aí umas cinco, seis horas que a gente fica lá envolvido. Tô defendendo você e o... Legal, legal. Me diz uma coisa. Deixa eu contar um detalhe. Teve momentos em que eu trabalhei deitado. Meu Deus do céu. Eu trabalhei alguns anos deitado. Por quê? Só na... Não, é, exatamente. Por escolha sua? Por escolha ou porque... Não, é que criou-se uma mesa pro Ratinho. O Ratinho começou a apresentar o programa de uma mesa. Essa mesa virou o Jornal Rational. Ah, é isso que eu ia falar do jornal, é. Então, antes do Jornal Rational era uma mesa onde o Ratinho ficava lá e tinha um buraco em cima da mesa, né? E o xaropim aparecia no buraco. Então, eu ficava ali no buraco da mesa. E pra ficar no buraco da mesa eu ficava deitado, né? Embaixo da mesa do Ratinho e levantava e com a mão pra cima ali durante... Acabava com o braço. Acabava com tudo. Coluna, abraço. Seria possível fazer um filme pornô onde o cara ficava tivesse aquele que ele colocasse tipo um ratinho desse um xaropim na giromba. Na giromba? É, a mulher ficava em cima da mesa. Imagina que a mulher é uma apresentadora de jornal. Vamos imaginar pornografia, né? Que é uma coisa que quase não tem na internet. É a sua esposa que tá ali? É a minha filha. Sua filha? É. Só uma suposição. Imagina que um filme pornô... É um pornô gospel. É, um pornô com temática. Ah, temática. Uma temática. E a mulher tá lá apresentando o jornal com as peixolas pulando. Aí ela tem a mesinha igual o Ratinho. Imagina o Ratinho sentar assim que é a mulher. E o Kid Bengala colocou o boneco na gimba. Imagina que ele fez o boneco na gimba. Você acha que é possível ele ficar... sustentar aquele boneco por muito tempo? Você tem experiência em sustentar boneco. Sustentar boneco na gimba? Na Girona. Eu acho que... Eu tenho que perguntar pro Kid Bengala que ele tem conhecimento em sustentar a gimba. O pastor, você aconselharia... Pera, deixa eu... Eu acho que você pode fazer esse teste aqui. Faz um furo aqui. Fica embaixo com o bonequinho pra cima. Na gimba. Eu vou reformular. É melhor. Porque tá complicado, hein? Você, pastor Eduardo, aconselha uma pessoa a entrar nessa profissão. Tem muita gente que quer fazer jornalismo de boneco na giromba. Tem muita gente que quer fazer isso. Você aconselha a pessoa... E fala quantas pessoas? Quatro pessoas. Ele é uma. É uma. Mais três. Você aconselharia a pessoa ter um emprego desse ou um emprego mais honesto? Porra. Eu aconselho a pessoa a ir pra igreja. Isso. Vai pra igreja. Vai fazer campanha. Fique calchação. Vai com Jesus. Satanás não. É, Satanás não. Porque a piroca você pode usar de outra maneira. É que eu li agora no meu celular. Eu li no Google. Eu vou te falar o negócio. Quando você começa na hora do vamos ver você começa a inventar muito você tira o foco. Exatamente. Você quer transar jogando videogame. Você vai transar ou você vai jogar videogame? Não dá pra marcar o mesmo ponto. Não dá pra marcar o mesmo ponto. Imagina o girar querendo transar. O girar é o ninja. Fazer duas coisas mesmo. Junto nenhuma sai bem feita. Entendeu? Então faça uma coisa só e faça direito. Pega o xaropinho aqui pra ele ficar aparecendo aqui. Me diz uma coisa. Quantos bonecos do xaropinho você acha que já teve? Porque esse aqui deve... Ah, esse aí hoje de 23 anos isso aí deve ser o vigésimo, o trigésimo do xaropinho. Quase um por ano. Mais até. Mais que um por ano. E o xaropinho também tem uma banda de rock. Tem uma banda de rock. A banda do xaropinho... Não, não é de rock. É uma banda. A gente tá trazendo o xaropinho pro conceito mais infantil. Eu só queria concluir o que eu tava falando da mesa. Ah, desculpa. É porque eu tava trabalhando lá na mesa um tempo embaixo da mesa do ratinho. Era uma posição horrorosa, mas enfim... É que o Rodrigo já me enfiou o geombo no meio. Era o meu ganha-pão. Ele enfiou o Bilal no meio. É que uma vez ela fica flutuando no cosmo de pensamentos. Entendi. E aí eu trabalhando lá e lá embaixo da mesa do ratinho tinha um monte de fio, velho. Cê tá ligado que bastidores aqui é fio, né? Ali então, meu amigo. É fio, meu irmão. Cê tá assistindo essa transmissão de luz, de não sei o quê. Cê tá televisão, luzinha, que é um bilhão de fio. E esses fios ficam embaixo das mesas, normalmente. E eu tô embaixo da mesa trampando e toda semana o Marquito jogava água lá na mesa, entendeu? Então aí eu tô trampando aqui, tá tudo ferrado e eu entrava aquela água. E aí lá vem ele tentando levantar do fio, tentando se esquivar do fio, xingando o Marquito, não sei o quê. Então assim, além de... Tem cabos lá, cara. Cabos de energia que sustentam os estudos do SBT passando ali e o Marquito tacando água. Era uma marcada sem morrer atrecutado. Entendeu? Cê tinha seguro? Não, não tinha seguro. Então quer dizer que todos esses anos foi um risco. O pessoal pensa que é só você ficar lá no... com o bonequinho na mão. É risco de vida. O pessoal fala assim, por que vocês batem no Marquito? Por ódio. Preciso falar. É ódio, meu. É ódio real. É ódio real. Ódio real, cara. O Marquito tem que apanhar mesmo, cara. Eu tenho dúvidas de fãs. Pois não. Não é, não é. É sério. É sério, é sério. Não, eu tenho dúvida de fãs. Você vai botar um pênis no meio. Não tem giromba. Ah. Esse negócio no Brasil... Teve uma época no Brasil que todo mundo queria fazer bonequinho falante porque bombou. A minha dúvida é quem veio primeiro? Eu sei que o cara que fazia o Louro José faleceu, infelizmente. Tom Veiga. Ele veio primeiro ou você veio primeiro? Ou teve antes alguém que já fez sucesso primeiro? Não. Boneco... A história do boneco é antiga no Brasil. Mas o que bombou? A live que bombou. Olha, bombou assim, a gente teve bonecos ícones na televisão que foram mascotes. Por exemplo, a gente teve o Topodídeo, né? Topodídeo, eu lembro. Foi uma grande referência e tal. Aí você tem os bonecos da TV Cultura que teve aquele cunho pedagógico no Bambalalão e tudo mais que foi também uma grande referência pra nós. Aí depois, nesse novo momento, o boneco que veio primeiro foi o Louro José. Ele veio primeiro. Veio primeiro que o Charapinha. Mas era na Record também? Na Record, quando a Maria Braca trabalhava na Record. E o Ratinho também na Record? Foi. Ratinho também na Record. Quando eu levei a ideia de colocar um mascote no programa do Ratinho, eu levei essa ideia porque o Louro estava fazendo sucesso. Ah! Pô, é legal já aproveitar a onda. Com certeza. Exatamente. Eu já trabalhava com boneco nas escolas e estava indo bem o meu trabalho. As professoras falavam, pô, seus bonecos é legal, leva pra TV. Você vê que obedecer, ouvir professor é um bom negócio. É, exatamente. Eu sou professor, viu? Então vocês prestem atenção. Fala do quê? Fala do quê? Filosofia. Puxa. Então você entende meu pensamento alternativo? Não, eu entendo. Eu não entendo porque tanta giromba no meio de tudo que você fala, mas... Você é todo humano, pastor. Todo humano. Todo mundo fala com o que se identifica. Fique em paz. Todo humano masculino tem giromba? Tem, exatamente. Eu tenho uma girombinha, então às vezes eu penso em girombas. Mas eu também gosto de... Então, olha... País democrático. Você tem liberdade de pensar no que você quiser. Entendeu? Porque às vezes não é coisa boa. Eu tenho giromba, mas eu acho que por eu ter giromba eu não penso muito nela. Eu penso em quem não tem giromba. Não, então... Normalmente é assim. É, normalmente é assim, né? Não, mas deixa ele. Ele quer pensar numa pessoa que tem giromba, pensa e fique à vontade. É país democrático. Inclusive você estava falando que às vezes você tem a liberdade de pensar até no que não contribui para o teu crescimento, né? Você pensa até naquilo que vai na contramão. Como dizer que seja 90%. É, então... Isso não se chama liberdade. Isso chama-se livre-arbítrio. Essa é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Tem uma pergunta. Pode falar. Onde... Você vai mostrar para o gol agora? Eu posso mostrar os exemplos para eles? Ver se ele gostou? Eu fiz aqui... Não fiz na maldade. Fala que sim, porque ele não falou que vai fazer outro. Eu fiz de coração, mas é rapidinho porque a gente está conversando e todo mundo dá para caprichar tanto. Ver se você gostou. Nossa, maravilhoso, cara. Você vai dar para mim ou tem que tirar fora? É para você não, para você. Olha aí, galera. Dá para ver aí? Que show, mano. É de coração, rapidinho, mas é de coração. Pergunta para o DJ ali. Ali, ali, ali. Do meio, do meio, do meio. Olha aí, galera. Dá para ver, não? Pera que o Jack Black está vindo. Jack Sparrow. Jack Black. O cara é um artista, mano. Ô, logo, velho. Aê, o gatinho. Gatinho, ô. Eu tenho vontade de sair na porrada no ratinho. E aí, é 10,50, viu? 10,50, só para saber. Pergunta real. Vai lá. Antes de ontem, eu te assisti pela segunda vez. Eu não sou religioso, mas eu gosto de filmes bons. Lá vem. É sério. Eu vi no Netflix, o Noé, com o Russell Crowe. Pera aí, antes. Você assistiu aonde esse filme? Não é no X-Video, para vir giromba. Não, não. É o Noé sem giromba. Netflix. É verdade. Eu já tinha assistido e tinha achado legal. Eu acho muito legal. Eu gosto muito do Russell Crowe, um ator muito bom. Só que eu percebi que o que eu acho legal nesse filme é que ele vai bem para o lado fantasioso. Você assistiu já, né? Já. Bem fantasioso mesmo. Tipo, é quase que Senhor dos Anéis de Jesus. Porque tem os monstros de pé, mas é, tem os bichos de pé. Senhor dos Anéis de Jesus, velho. Mas é, velho. Não é? É no Netflix que passa as coisas. Não, mas é. Vai um pouquinho mais para trás aqui para ficar na minha frente. Mas você está falando que todo mundo sabe que já viu. Tem os anjos que viram. É, porque tem alguma coisa errada nesse negócio aí, velho. Mas eu estou falando que é real. Vem lá, ó. Fazer, tem o Légolas. Tem que o Légolas. Como pastor. Pois é. Lá tem os anjos que vem para a terra e Deus castiga isso que viram pedra. É bem mais fantasioso. Eu achei até legal. Porque o cara conta como se fosse uma história mítica. Mítica. Você, como pastor, acredita em que lado? Você acha que... Ah, do Senhor Zanês. Não. Eu acredito no Senhor Zanês. É óbvio. Deixa eu terminar, Jumeno. Animal, deixa eu terminar. É bom, você termine mesmo. Você acredita que aquilo foi só uma história para eu ir dormir? Tipo, uma história mentirosa ou que existiu um Noé e aconteceu algo semelhante? Entendeu? Olha, é... Igual aquele carinha lá. Ah, é? Você entendeu a pergunta ou não? Não, eu entendi. Eu acho o seguinte. Eu penso que a Bíblia é um documento arqueológico, é uma narrativa e é uma narrativa de... Onde começou a ser escrita Moisés... Estamos dois mil anos... Três mil e quinhentos anos atrás. Começou a ser escrita há três mil e quinhentos anos atrás. Então, você tem que pensar o seguinte, que nós estamos falando de uma mente que pensou nisso e que essas histórias chegou para ela há três mil e quinhentos anos atrás. Exato. Então, há três mil e quinhentos anos atrás, eu imagino que essas pessoas escreviam as coisas de uma forma para que pudesse ser claro para elas ali e para chegar até nós com alguma informação. Com um ensinamento. Ali tem alguma informação, tem algum ensinamento, aponta para alguma direção que eu acredito que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido. Entendi. Entendeu? O dilúvio pode ter sido mundial ou pode ter sido local. Entendi. Entendeu? Só que a região que eles viviam que inundou e inundação existe, não é novidade para ninguém. Então, de repente, inundou a região deles, eles entenderam que aquilo inundou o mundo porque era o mundo deles. Sim, exato. É, a história foi tipo uma batata quente. Ela foi passando de tempos em tempos e foi transformando um pouco também com o que o pessoal foi contando. Pode ter sido. Então, assim, o que acontece é que existem outras histórias, outros relatos arqueológicos de dilúvio também. Sim. Tem um relato arqueológico no mito de Gilgamesh da história de um cidadão chamado... O que era Gilgamesh mesmo? O Tanapisti. O Tanapisti era um sujeito tipo Noé que também fez uma arca, não sei o quê. Talvez o Tanapisti seja o Noé. Então, tem relatos diferentes dessa situação de ter havido um dilúvio. Culturas diferentes falam da mesma história. Então, na verdade, é um grande mistério. Eu acho uma bobagem a gente pegar aquilo e ler de forma literal. Eu prefiro ler aquilo. Ah, legal, legal. Eu prefiro ler aquilo de uma forma onde, diante de tudo que a gente tem hoje, de toda essa tecnologia, de toda essa inteligência que foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Vale ressaltar que a humanidade como o Homo sapiens tem quase 100 mil anos, né? Alguns falam em 70 mil anos, outros falam em 100 mil anos. Mas o fato é que a visita desse homem misterioso chamado Jesus, ele deu um salto na inteligência humana. Porque você tem 100 mil anos de Homo sapiens, você tem 98 mil anos de inércia, de nada. Então, nós poderíamos estar tendo essa mesma conversa com esse mesmo nível de humor, entendeu? Há 50 mil anos atrás. Sim. Entendeu? Mas, de repente, a gente recebe uma visita que deixa claro que não é da Terra, né? E esse homem visita a Terra e, de repente, a humanidade... Pau! Entendeu? Acaba... Ele quebra o conceito de tirania, quebra o conceito de relação com as mulheres, relação com as minorias, então ele muda tudo. Seria ótimo! Entendeu? Não, mas ele mudou isso, porque até então a mulher é tratada como um objeto, até então as minorias, os pobres, enfim, tem um outro tipo de tratamento e, após ele, os conceitos de fraternidade, igualdade, liberdade mudam completamente e a humanidade dá um salto intelectivo muito grande. Em 2 mil anos, a humanidade explode. que você tem um iPhone hoje. Então, assim... Retira! Calma, respira, meu Deus do céu! Eu achava que eu falava rápido, você ficou até assim... Traz a Bíblia que agora eu vou pregar! Caraca, velho! É por isso que é pastor, maluco! Caraca, eu fiquei até nervoso! Depois ele fala o que a gente está tomando! O cara nem respira, velho! Tem mais aí, eles têm que entender que o nada não produz nada. Se o nada não produz nada e antes da existência não tinha nada, era para não ter nada hoje. Então, se você está aí, é porque tem alguma coisa, seu infeliz! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Chupa! Rapaz! Rapaz! Tu me quer? Vai, rapaz! Rapaz, eu até a retirada, eu me senti, eu senti a energia! E você acha que você é um ser humano! Você não é ser! Porque a característica do ser é que o ser não pode deixar de ser! E o ser que deixa de ser não é ser! Porque a principal característica é que não pode deixar de ser! Ah, eu sou ser! Como você é ser se você deixa de ser? Você não é ser por lá nenhuma, mano! Está entendendo? Porque eu sei e não pode deixar de ser! Então, Guilherme, até só tem um ser! Quando ele se apresenta para Moisés, ele fala Eu sou! Eu sou o ser! E nós subsistimos nesse ser que é ele! Nós não somos ser! Nós somos um eterno deixar de ser! Porque ensenhamos, nós não seremos mais! E se deixar, eu continuo pregando! Você quer... Isso, isso é um fruto! Eu não entendi! Você está me expulsando da mesa ou posso continuar? Pode continuar! Você está abençoando também o programa? Eu não sabia se você estava me xingando! Não sei se a gente continuou! Quando começou a me ameaçar, fiquei preocupado para eu sair! O pessoal! O pessoal aqui no chat, está tudo glória a Deus, Jesus, amém! Eu acho que eu vou na turma! Eu acho que... Eu quero ir nessa igreja aí! Aleluia! Aleluia! Então você é a pessoa certa pode ter uma outra pergunta! Peraí, dois jovens! É assim lá? É assim em casa! Mano! Você já apanhou dele? Pode falar! Todo mundo leva uns tapinhas! Uns tapinhas! Nunca! Não, vem falando microfone! Vem aqui! Vem aqui! Pode vir! Vamos fazer uma pergunta! Quer ir na... Quer andar na abelha ali? Pega o cara na abelha aqui! Bota no meio o microfone para vocês aí! Cuidado que essa daí não é de Deus, não! Essa daí não é... Qual foi o seu nome? É Júlia! Júlia! A Júlia está aí, olha! Como eu estou preocupado com esse rapaz aí, mas tudo bem! Eu já percebi... Eu achava que eu ia acelerar, mas eu estou me sentindo muito calmo nesse momento! Você nunca levou umas palmadas? Quando eu era criança, o meu pai não era muito bom em comunicação como ele é hoje! Ele era mudo? Não, ele era mais assim... Ou é do meu jeito ou não é! Entendeu? Então, de conta! Ela está tirando só! Ele está tirando! Ele está tirando! Ele está falando! O pessoal, para começar, ele está tirando o capeta! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Glória, glória, glória! Sai! Sai! Ele é a sua casa também! Caraca! Eu achando que ia ser um negócio mole... Isso aqui, o meu pai é a pessoa mais calma do programa do Ratinho, eu quero deixar isso bem claro! Se ele não fosse pra só, eu já tinha achado que ele chegou numa rave! O meu pai é a pessoa mais centrada do programa do Ratinho, vocês não têm noção! Estou vendo! Vocês não têm noção! Estou vendo! Eu cresci lá, tipo assim, o primeiro lugar que meu pai me levou depois que eu saí do hospital foi pro programa do Ratinho! Você tem que ir pra pôr os pisques, gente! Ele fez DNA! Ele me levou pra falar! Depois que ele ficou na dele mesmo, vai pro falar! Fazer DNA! E assim, eu já fui na casa de todo mundo, e assim, de verdade, vocês estão conhecendo meu pai aqui, meu pai, a pessoa mais esquisita que eu já conheci na minha vida é o Marquito. A Marquito... Aí eu nem duvido! Aí o visual já é esquisito, né? Só que assim, o meu pai perto do Marquito é um anjo, ele é tipo uma pessoa extremamente calma. Eu tô vendo. Caramba! Alguém tem um anjo lá com açúcar esse daí, dá pra... uma bíblia pra ele ler? O Marquito é calmo! Não! O Marquito é um acelerado! O Marquito é louco! É Marquito que eu colar! Isso aqui perto do Marquito não é nada! Malanda! Então assim, você nunca levou uma surra dele! Eu já vi a bunda do Marquito, isso conta como alguma coisa? Conta como choque emocional! Exatamente! Eu faço terapia até hoje! Você sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu imagino o Eduardo batendo em alguém, tipo um meteoro de pedras numa criança, tipo um cavaleiro de zodíaco dando um milhão de golpes, porque na velocidade que ele fala, eu vejo aquelas mãozinhas... Aí você apanhou nem percebeu! Você apanhou nem percebeu! Ele fala assim, ele fala três vezes, depois ele baixa. Ele não chega a falar a terceira vez, porque na primeira a gente já fica quieto! É óbvio mesmo! Isso aqui é a primeira! Na primeira a gente já... Ah, tá bom! Você tem uma igreja sua ou você vai em uma igreja pregar? Não, eu sou convidado para essa igreja pregar. Ah, tá! Vamos voltar à normalidade. Vamos voltar pro racinho? Vamos voltar pro xarapinho! Exato! Não, é porque eu acho que é... Como que é esse contraste de você? Deu pra perceber que o seu culto deve ser um pouco fora do padrão? Ele é na Assembleia de Deus. Não, não é! Na verdade é o seguinte... É normal na Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia e tal, né? Hoje eu sou convidado, eu fui convidado com um convite muito carinhoso pelos irmãos da Igreja Quadrangular. Assumi uma igreja na... Um templo na Igreja Quadrangular e ficamos... Trabalhei lá um ano mais ou menos. Mas eu não consegui ficar lá e dar andamento ao trabalho e foi um trabalho bacana que nós fizemos. Eu fiquei durante o... Eu assumi a igreja e entrou o lockdown da pandemia. Ah, tá! Voltou! Voltou normal agora, né? É, voltou. Aí o que acontece? Aí no meio da pandemia o Ratinho me convidou também pra fazer programa de rádio com ele. Certo! Aí como é de lá do Ratinho que sai meu ganha-pão não dá pra falar não pro chefe. Então eu fui pra rádio e aí tive que entregar a igreja mas a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana lá em Sorocaba onde eu tinha igreja no bairro do Brasilândia e foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Então hoje a minha postura assim é de ser convidado pra ir nas igrejas. Levo o xaropinho, prego e faço a brincadeira. O xaropinho prega? Não, o xaropinho não. Ah, tá! O xaropinho não. O xaropinho é o xaropinho. Eu não mexi na personalidade do xaropinho. É porque eu pensei porque o xaropinho é zoeira total. Ah não, essa é a minha pergunta. Tem um certo contraste de você ser um cara primeiro eu imaginava assim de ter conversado com você alguma vez que você era um pastor teria uma postura e o xaropinho aquela loucura toda eu falei, mano como que deve ser esse contraste de um cara ser um pastor lá tudo é Jesus e agora esse contraste parece que não é tão grande. O meu pai ele consegue se comportar num ambiente com gente que não... Não, me compõe. Ah, normais, né? Pessoas normais. Obrigado, obrigado. Eu vou chegar aqui no bate-papo com vocês dos quais eu sou fã também. Eu aplaudi. Estou um pouco preocupado com o Eduardo. Não, eu sou muito fã de vocês. Então assim, aqui o que acontece? A gente colocava o programa de vocês na TV cesta noite pra cá. Vocês fazem parte da minha família e não sabem também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que acontece? Aí eu venho no programa de vocês é diferente de um outro podcast. Lógico. Eu fui em outro podcast. Chega lá, cara. É aquele protocolo todo. Não sei o que. Papo cabeça. Aqui também não é pra ser assim. E a bolsa. Né? E o dólar, e a bolsa. Mas você pode dar uma muqueta na minha cara e eu fiquei preocupado. Não, mas aí chega aqui, velho. Você me machucou com palavras. Não, eu tô falando de pinto, velho. É, exatamente. Eu tô falando de pinto, velho. Como é que... Eu tô falando de testar a sua fé. Não, eu tô falando de pilar. Olha, olha. Quer ver uma coisa? Como é que dá pra ser cego com vocês? Isso aqui, ele repete o que você fala. Faz alguma coisa com a voz do xaropinho que esse desgraça vai falar. Todo mundo tem que estar em silêncio. Tá bom. Como é que dá pra ser cego? Não, já tá falando. Tão de pancho. Beleza, Brasil. Tamo junto e misturado. Pior logo é sucesso. Nossa, tu besta, mano. É, ele ficou... Na verdade, ele ficou preocupado. Vai pegar o trampo dele, ó. O boneco faz tudo sozinho. Eu tenho uma enenda que você morrer. Ah, te lascado. O problema é que o Eduardo chegou aqui, a gente tava meio assim, receoso, ele já chegou com o xarelpinho tacando um terror, aí depois ele tirou, eu falei, agora ele vai se centrar. Ficou pior, velho. Tirar, né? Ficou melhor, mano. O boné foi real, hein? Você quer fazer um programa sério? Tira a peruca, meu irmão. Não, não, mano. Foi paletó, velho. Tá ótimo. Você tem esses caras daqui, mano. Eu não esperava tanto. Para de tabar com o maconheiro, cara. Vai fazer um programa sério, mano? O PCS, velho. Tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Eu fiquei surpreso. Eu nunca imaginei que o primeiro convidado real seria o xarelpinho. Nunca. Quando eu ficava com o xarelpinho, eu achei o bico, eu falei, mano, ele é nossa cara, porque é tudo errado. Um cara que é um rato, que é metade homem, metade mutante. E o programa do ratinho, que é o caos. Quando ele chegou, eu senti uma aura. Cara, o que vocês fizeram com o Marcos foi esse ano ali? O quem? O Marcos foi esse ano. Eles pegaram o vídeo dele e botaram uma bola. Ah, o cara soltava os braços soltando a raia. Ah, vou falar uma coisa. Aqui é um podcast patrocinado pela Toy Show, que é uma loja de colecionáveis, coisa geek e nerd. Que legal. Você tem um lado geek e nerd? Tem. Quais coisas nerds você gosta? Star Wars. Pode ser boneco? Muito obrigado. Eu sou o primeiro. Meu é Star Wars. Ele ama Star Wars. A gente tem até um livro com o figurino dos bonecos colecionáveis de Star Wars lá. É, a gente... Cara, assim... Tem boneco. Você estava falando de boneco, né? Então, expandindo um pouco o conceito de boneco para todo mundo. Star Wars é boneco, cara. Tubarão é boneco. O filme do Tubarão, não é tubarão aquilo, mas é boneco. Sério? Não é, velho! Calma, era real. O boneco não é. Não era real. Ele não comeu a pessoa. Não comeu? Não comeu a pessoa. Godzilla era. Godzilla não é. É boneco. Eu nunca fui no Japão por causa do Godzilla. Você entendeu? Eu me medo. Mas eu estou aqui para... Tem uma estátua do tamanho de um prédio do Godzilla lá no Japão. Solta fumaça. Eu achava que era verdade. não é real aquilo. Então, vocês têm que entender, mudar, ampliando o conceito de boneco. Quando eu falo em boneco, eu só penso em TV Cultura, cara. Eu não aguento mais com esse boneco chato. E você coleciona, boneco? Você colecionou boneco? Eu não coleciono porque eu não tenho paciência para colecionar porcaria nenhum. Nenhum desse aqui você tem? Não tenho isso. Eu ganho um boneco aqui, um fã já pede, eu já dou lá e acabo dando tudo e não tenho porcaria nenhuma. Ele deu uma camiseta assinada pelo time inteiro do Corinthians. Entendeu? Ele deu mesmo. Ele deu. Tipo, você é um amigo. Ah, eu gosto. Não, eu dei, cara. Sim, porque o Xaropim é corintiano. Eu não. E o Corinthians homenageia o Xaropim de vez em quando e eu tenho que ir lá suportar aquela palhaçada toda. Mas você não é corintiano mesmo? Você ganha algum time? Eu sou palmeirense. Ah, agora entendi, né? Que castigo, hein? E o Pameires nunca homenageou o Xaropim, hein? Também? Pô, carinha de tiro. Então ele dá a camiseta e ainda foi mútuo, né? Porque o Noronha ele meteu fogo na camiseta, né? Caraca. Então, mas é isso. Então, quando fala em Star Wars, cara, aquilo é uma lição. Aquilo é o Jim Henson junto com os... Como é que é o maluco lá? Isso é o maluco? Mark Hamill? Mark Hamill, o George Lucas. Mas aquilo é maluco. Oh, oh, oh. Entendeu? Que de bengala me partiu. Oh, xixi. Me dá aí o Star Wars do X-Kid. Aqui tinha a espada também, né? Você vê que a oração não foi forte, hein? Não foi. Então não termina. Isso que ele... A oração não foi forte. Já que você foi do Star Wars, você é um pastor. Eu vou de lembrar. Pronto. Obrigado por lembrar. É, me deu pra perceber. Você acha que Jesus, na época, era tipo um Jedi? Uma boa pergunta. Ele tinha força? Porque ele era o cara mais top daquele momento do universo. Não, olha... Sabe que ele é tipo um Jedi? O que ele fazia assim, a pessoa enxergava. Já! Não é que ele era tipo um Jedi. Na verdade, é que Star Wars é um filme messiânico. Assim como Duna, também é um filme messiânico. Assim como Matrix, também é um filme messiânico. É, viu? Então todo filme que tem essa temática messiânica remete àquela história do Messias, né? Eu gosto. Entendeu? E quando remete a essa história, mexe com o consciente coletivo de todo mundo, porque todo mundo já tem isso incrustado dentro de si. Ele era um Jedi, então. Então, não é que ele era um Jedi. Jedi que era uma espécie de Jesus. Exato. Não, entende o conceito. O Neo do Matrix é o Messias. É como se fosse o Jesus da tecnologia do universo espacial. E, por exemplo, o Henri Cristo é o Messias dos mundos. Você já conversou com ele? Cara, eu tive com o Henri Cristo uma vez e ele não é humilde, não, cara. É mesmo? Mas também ele é Jesus, mano. Porra, que é Jesus, mano? É o meu top da galáxia. Aí é que tem essa contrariedade, porque o original ele era humilde. Entendi. Você entendeu? Mas esse aí é o 2.0. Então, o 2.0 perdeu a essência, porque você vê ele sendo Deus encarnado, ele chega e fala aqui, então, eu sou Deus encarnado, eu venho aqui para mostrar para o homem como se é homem. Sabe como se é homem, irmãos? É assim que se é homem. E o homem está aqui para servir o próximo. É, mas eu acho que ele é humilde porque ele anda de mobilete. Eu não ando de Ferrari. É, mas ele anda de mobilete, mas ele não, sabe... Não pisa no chão. Não pisa no chão, sabe o negócio assim? Ele não, sabe? Eu falei, pô... Ele não pisa no chão e não flutua. Não, eu não... E aí já não dá certo. Eu lembro que eu falei... Porque Jesus não estava até sobre as águas. Ele chegou lá no ratinho, cara. Se eu não me engano, ele chegou com um ônibus. E ele estava no ônibus e aí a gente foi lá falar com ele, olha, tem aqui o seu camarim. Não, Hernandes, deixa de um ônibus. É mesmo? Não fico em camarim, não sei o que. Uma coisa assim, sabe? Rolou um estresse. Não, mas tem água lá. Então a gente ficou meio assiste, velho. O cara é meio... Cheio de nome e toque. Meio estresse, nome e toque. É o único que eu... Estou chateado de ouvir isso porque é o único que eu acredito que ele estava aqui. Mas agora você tem eu como pastor, cara, entendeu? Estou mais preocupado. Eu que estou mais nele do que o N.R. em Cristo. Siga religião do xaropinho. Muita gente fala isso. É, isso aí. Igreja do xaropinho, cara. Para mim, sinceramente, o xarope completo é final. Falando em xarope, nós temos aqui um xarope. Ai, meu Deus. Você não é obrigado a tomar, tá? Meu Deus. Você sabe o que é isso? Não é zoado. Isso aqui chama óleo de fígado de bacalhau. Cara, isso aí eu acho que eu começo. Isso aí não é para... É, não, é para dar vontade de comer. É, para dar vontade de comer? É tipo o biotônico fontura feito por... Meu pai falava isso, né? Que era para dar apetite. É, o biotônico fontura veio feito nas trevas. O problema é o seguinte, tem muita gente que acha esse gosto natural. É verdade. Mas esse é um merchandising ou esse é uma zoeira? Não, a gente trouxe por sua cara. É um castigo. O produto é real. Eu comprei na farmácia, eu acabei de abrir. Meu pai obrigava... Você para dar vontade de comer ou para dar vontade de cagar? Então. Eu acho que é... Você vai cagar ou vai sair logo do corpo. Eu acho que é para dar vontade de cagar. O meu pai falava que é o seguinte, Toma uma colher para a molecada que tem vontade de comer não ficar sem comer. Era tão ruim que não ia comer na hora para fingir que funcionou. Não, não era. Eu comia na hora para passar o gosto dessa merda na boca. Então, você não... Para comer não, gente. Então, ninguém precisa. Os convidados não precisam. Mas a nossa produção já sabe que estava louca para experimentar. Eu acho que tem muita gente que vai tomar numa boa porque é um remédio que vende na farmácia. Não, mas então para mostrar. Para mim, para mim, tem um toque psicológico triste porque eu fui com medo de tomar que eu odiava esse negócio que eu dava vontade de imitar. Traumas, traumas. Então, eu... Eu acho que para começar você poderia mostrar para os convidados que isso aqui é algo de verdade e iniciar as atividades. Cara, você está falando tanto disso. o que você quer fazer com isso? Eu queria que você experimentasse. Total essa merda. Senta aí. Se você gostar, cheira, cheira. Paciência, pessoal. Ui, olha. Ah, o que eu quero fazer? Aqui. Põe uma colherada cheia. Mostra para a câmera. Aqui, olha. Eu vou tomar esse negócio e vou passar mal com o pé sua, certo? Não, é bom. Isso já faz bem. Tem gosto de nada. Tem gosto de nada. esse negócio. Negócio moroso. Toma, produção. Eu quero tomar. Está aí. Está aí que ele não acabou, não. Todo mundo vai tomar colherada aqui. Daí, da mesma boca dele. Vai pegar todo mundo minha vez. Cadê a água? Ah, cara. Carrui. Tomou tão rápido que eu me assustei. Acabou a graça. Não parece com nada esse negócio. Eu vou experimentar para relembrar. Eu não gosto de merchandising. Meu Deus, o desenho. O desenho. Não ia ficar aqui e falar não, aí gostou. Isso é muito bom. Não é merchandising. X desenho daí. Chumeiro. Limpa o desenho. Limpa o desenho aqui. Limpa o cantinho do desenho. Que é para ele. Ah, enche demais. Enche demais. Vai tomar tudo, sua besta. Mano, se isso for para dar dor de barriga, para soltar as pregas. Tem quantos banheiros aqui? Porque tem mais de uma pessoa tomando esse negócio. Não tem gosto de nada. Está melhor. Antigamente era muito pior. Era muito pior. Antigamente uma etilatradia. Acho que era gostinho. O xarope era ruim. Está com gostinho hoje em dia. Não está tão gostoso. Não está tão viscoso que nem era antigamente. Pega a mão não. Não, não, não. Rapidinho. Vai comer até a parede hoje. Não é na boca. Agora é isso. Não está tão ruim. Se fosse vodka, ninguém estava reclamando. Isso antigamente. Você tomou isso antigamente? Ele era viscoso igual uma cola. Era muito pior. Acho que hoje colocaram um gostinho. Não é esse que... Não é esse que tinha uma... Peixe. É, está aqui, ó. Pequenininho ainda. Não vomita no boneco. Não vomita no boneco. É, ele é pastor. Não sei se ele pode tomar isso. Mas isso aqui é pinga. É, isso aí é pinga. Não, pinga eu não bebo. Se tiver um guardanapo para a gente limpar a mesa aqui, ajuda, hein? Então é isso. A gente achou que ia ser pior, mas foi uma bela porcaria. Hoje está mais gostando. Chama lá o Jack Black. Desculpa. Eu passo, eu passo. Eu estou fazendo uma garrafa. Limpa aqui o cantinho da papelinha. Aí, aí. É de plástico. É de... Esse aqui é o chefe. Chama o Jack Black. Você só jogou a garrafa no chefe, só. Está tranquilo. Ele mirou no chefe e deu uma garrafada. Pô, chama o Jack Black para tomar um pouquinho. Bem-vindo ao programa do rádio. Jack Black, vem aqui. Jack Black, vem cá. Vem cá, Jack Black. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Pastor, convido o Jack Sparrow da Cracolândia. Não, o Jack Sparrow é o que é o seu? Toma que ele tomou no bico, hein? Você que escolhe o que você quer. Mulher ou bico? Mulher. Jack Sparrow da Cracolândia. Ai, Jack, não decepciona, hein? É gostoso. Já caiu metade... Fica aqui, Jack Sparrow. Olha pra cá. Fala o sabor que tem. Eu não gosto até hoje. Mas, gente, falando sério, eu sou convidado para vir no programa de vocês, né? E eu venho aqui para... Espero uma boa recepção. Chego aqui, encontro essa zona do cacete. Você chegou ligado no giralho? Aí, na hora de oferecer alguma coisa para comer, vocês dão óleo do de fígado de bacalhau, velho! Pela, agora que você está com fome, você vai comer. Olha o que os caras te serve, mano! Ai, gente, deu... Você que vai ser o próximo convidado dessa pepoca aqui. Traga a comida. Não, mas vai acabar essa semana. Traz lanche, velho! Só vai ter essa semana, só. É só hoje, não vai ter mais. A gente deu água, óleo de frio de bacalhau e teve o faribol aqui que a gente sabia que você não ia tomar. Eu vou levar esse boné para mim aqui. Vou levar. Vou levar, profissão. Não, é 25,50. Tem dois formatos. Tem esse e o pretinho. Qual que você quer? Olha ali no chão. Ah, eu quero o preto. Dá o pretinho para ele, então. Você é a minha bicheira. Não, vocês me dão mesmo, bagulho? Olha lá, olha lá. Você está reclamando. Você está reclamando de tudo? Está reclamando de tudo. Convidado, só reclama. Mas como ele está... Vocês me servem óleo de ficha! É para você ficar fortinho! Primeiro você ficou todo louco falando que é ideia, não tem gosto de nada. Agora está reclamando, não gostou? Não, não é que não gostou, cara. Mas assim, eu esperava no mínimo, sei lá, um café, um refrigerante. Aqui o café está reclamando de ficha. Relaxa! Aqui o café está reclamando por Satanás. Vai de bom! PINGA! SATANÁS! SAI! PONTA MANO DO CÉU, CARA! Isso, velho. Como está a nossa olhada aqui? Não, não, Turiode. Turiode, Turiode, Turiode. Eu quero ver se o pessoal aqui... Pergunta para o pessoal aí. Vou ver se o pessoal está procurando alguma coisa errada aqui. O pessoal está procurando para a igreja. Não, o pessoal tem que mudar o nome do podcast para ser em controle, porque... Meu Deus do céu, mano. Você tem um charopinho, velho. Você tem um charopinho? Eu sei, né? Ai, ficou bom. Eu sabia que vinha ele junto. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O boneco é a pessoa mais tranquila do meu pai. Exatamente. Eles não estão entendendo. Olha, deixa eu ver aqui. Aqui. É porque no SBT não dá para ser 100% isso, porque senão... Isso aqui é pinga mesmo, velho? É. Você toma pinga? É, o whisky. Não é uma canelinha. É uma canelinha gringa. Não tem cheiro de nada. Ah, não tem cheiro. É, patrocínio e faribol esse programa. Está falando mal do patrocínio. Patrocínio e faribol. Eu não vou experimentar por questões psicológicas, emocionais, entendeu? Misturar isso aqui com o bacalhão. A Duma da Maia falou que a Bibi você está assistindo também. É minha irmã, a Duma da. É minha irmã. Ela está aqui. Ela está aqui. Até o momento, 500 mil pessoas, hein? Olha, uma pergunta boa aqui. Isso aqui é o Douglas Carrote. Essa pergunta é muito boa. Você estava lá no momento, foi um ratinho. Como foi o dia que o Luiz Ricardo pegou fogo? Foi horrível, cara. Foi horrível. Foi horrível. É, graças a Deus. Não foi pior, mas deve ter sido uma coisa ali. Olha assim, não, eu estou numa situação que tudo que acontece de bizarro, eu grito para comemorar. Ah! Esse dia o ratinho levou uma microfonada na fonte aqui e desmaiou. Meu Deus. E na hora que ele desmaiou, o xarapinho... GOOOOOOOL do Brasil! Entendeu? Então tudo eu comemoro, mas dentro comercial a gente vai ver o que aconteceu de fato, né? Não dá também, é tudo aquilo que acontece em 24. Tudo acelerado, aquele programa, né? O Luiz Ricardo, ele chegou lá com um negócio de álcool e de fogo e ficou lá. Olha, isso aqui... Eu vi isso, foi terrível. Tá em casa, velho. O que é? Isso aqui é de circo, mano. Aqui eu domino o bagulho, quer ver só? Ó, aí pegou o fogo... Na hora que ele fez assim, meu irmão, o álcool desceu aqui, velho. Eu vi isso aí. O álcool desceu aqui, ele pum, e o bagulho pegou aqui, desceu aqui e virou aquele... Aquela língua de fogo assim, aquela labareda. E ele já saiu correndo na hora, né? Sim, desespero. E eu, como profissional, sério, né? Ui! Eu tava no fogo, bicho! É, demônio, satanás! Aí na hora, assim, zoeiro e tal, não sei o que. Mas aí depois, foi pro intervalo, aí a gente ficou sabendo que o negócio foi muito sério. Rancou a pele dele aqui, ele teve queimadura de terceiro grau. Foi pro hospital correndo, foi muito sério, realmente. Ainda bem que a produção chegou na hora e já apagou com panos e tudo mais, mas assim, ele se arrebentou, ele se arrebentou. Eu lembro quando ele voltou depois de um tempo, no radinho, que ele já tava bem melhor, com um pouquinho de radinho só. E aí ele falou que realmente foi um negócio pesado, que ele se arrebentou mesmo, tipo... Mas na hora você vê que ele vai fazer assim, o Marquinhos põe errado, parece, nele, aí vai tudo na cabeça. É, o Marquinhos! Era muita, ele botou muita... Não é, mas eu acho que é uma boca. Acho que ele esqueceu como faz, perdeu a técnica, perdeu o jeito. Ele fazia isso, e é um número muito perigoso, realmente. Infelizmente, acabou acontecendo esse acidente, né? Mas o mais importante dessa situação toda é que ainda bem que a equipe foi rápida, né? Conseguiu levar pro hospital e conseguiu remediar todo esse negócio. E ele tá lá com a gente, é um amigão, irmãozão, uma pessoa legal pra trazer aqui. Tem muita história legal. Parece gente boa mesmo ali. Ele ama o Sidney Magal, viu? É. Ah, o Sidney Magal, a gente conheceu também, já conheci o Sidney Magal. Traz o Sidney Magal junto com ele no mesmo dia, que vai ser legal. Nossa, vai ser uma esposa. Não, não pensou que tem isso aqui junto? Nossa senhora! Até que eu leio com o inteiro. Pô, Álvaro e ó, o Marquito também, ó. Mas os filhos do Marquito também, irmãozão. Tem depressão, porque o pai dele é o Marquito. Olha que depressão. É lógico, o pai dele é o Marquito. É, desculpa, desculpa. Às vezes é boeira, é boeira. Você, por trabalhar com bonecos manipuláveis, você gosta de Muppets? Adoro Muppets. Porque até hoje saem os filmes, né? Eu nunca mais vi os novos. É, faz tempo que não sai. Mas é legal ainda? Faz tempo que não sai. Cara, tem um filme, Tem um filme dos Muppets. Eu tô querendo ou não, infantil é o que vende. Muppets e o Mapa do Tesouro. Assista, cara. Antigo ou novo? É muito legal. Muppets e os Piratas. Não, não é muito novo, não. Já é velho. Mas é clássico, cara. É maravilhoso. E eu tenho um filme de xaropinho também. As Crônicas de xaropinho. Tem? Eu fiz coelho. É bem geek. Você gosta de geek, de coisa trash. Você assista as Crônicas de xaropinho. Onde podemos ver essa? Tá no YouTube. Ah, porque ela tá no filme. Ela tá no filme? Tá no filme. As Crônicas de xaropinho é um filme trash. Eu tinha sete anos e não tinha opção de escolha. É assim que a vida é. A vida é boa. Mas com sete anos você gostava? Eu faço faculdade de audiovisual. Imagina eu entrar na sala de aula um dia e todo mundo tá no computador e fazer assim, né? Seu pai tem um filme. Foi legal, foi legal. É um filme que eu fiz com 1.500 reais e gravei em uma semana com todo mundo. Então, assim, foi muito legal. Pô, outra saga foi o começo aí. É nível e mostra logo de produção. É, é. A gente tá produzindo. É, é. É, é. É, é. É, é. Fica mais pra cá, touros. Ou você fica na minha frente, retardado. Porque é assim, trata com carinho, amor e alegria. Deixa eu ver aqui o pessoal, ó. E aí? Ah, ó. A Fernando Rocha perguntou se a trenta do Marquito versus o Gaúga é real mesmo. Então, não era. Não era real. Era o Gaúga. Ele tem um porrete que é de espuma, velho. É de espuma, aquilo com uma, sei lá, uma espécie de um corino em volta. Então, o Gaúga entrava no palco pra bater aquele negócio que é de espuma, velho. Danado. Mas ele tá batendo num cara que é retardado, que é o Marquito. Então, o Marquito não consegue... Assimilar. Assimilar isso. Por exemplo, essa coisa que eu fiz de ir aí e brincar com vocês é uma brincadeira. Entendeu? Agora, imagina se vocês acham que eu tô ofendendo a moral de vocês, agredindo. Tá entendendo? Que o cara pegou no meu cabelo, desgraçado. Então, o Marquito achou... Levou a sério. Levou a sério. Entendeu que aquilo era uma, sabe, uma coisa assim, sabe, que atingia a alma dele, né? Não sei o quê. E aí, ele saiu no palco com o cara mesmo. O cara chegou lá. Eu não lembro disso. Ratinho, não é mesmo? Não. O cara chegou lá com uma brincadeira. Dá uma espuma. Tem, tem, tem. O Marquito... Aí o palco comeu. O cara deu, o Marquito bateu, o cara revidou. E aí, os dois eram cabelão, né? Um cara todo cabelo pra ser uma briga de mulher, né, velho? E ficou no ar um tempo ou cortou? Não, aí ficou no ar, cortamos. E aí, a gente sempre soltava o Uga-Uga pra bater no Marquito. Depois disso? O Uga-Uga bateu no Marquito. Ah, depois disso continuou o Uga-Uga? Continuou. Até hoje tem essa treta. Mas aí, os caras vão estar. Então, aí, o que acontece? Na penúltima... Não, acho que na última vez que o Uga-Uga foi lá, a gente sentou os dois e falou assim, explicou pro Marquito. Marquito. Calma, né, mano? É um show. É brincadeira. É brincadeira. Não é sério. Ó, tá vendo esse porrete? Ele espuma, ó. O Marquito tem meio do outro planeta, né? Ele é meio fora da casinha, o Marquito. Mas é o que a gente tá tentando dizer de verdade. Ele é meio doido, né? Eu já vi nesse BT, mas eu não conversei com ele. Mas tem cara de doido. Mas ele é um amor, ele é um amor de pessoa. É, as pessoas de outro planeta também devem ser, viu? Sim. Você for tomar um negócio com ele e põe um... Boa noite, cinderã, ali pra... Ele é calmo. Bota um óleo de filho bagalhau com... Faribol, aí que devem explodir, sei lá o que devem acontecer. Então, mas assim, era sério. A treta foi séria, brigaram mesmo. Aí, o que a gente fazia? A gente amarrava o Marquito, botava o Marquito de abelha preso no teto, assim, sabe? Aí o Marquito ficava de abelha voando, achando que era o número dele, aí soltava o Gaú. O Gaú. Nossa, mano! O Gaú que entrava e pau! Mas depois o Marquito brigava no camarim com todo mundo. É mesmo? Brigava. Ele abaixava até as calças de raiva. Ninguém entendia porque ele fazia isso, mas ele fazia isso. Ele andava pelado pelos corredores do SBT, cara. Mano, eu faço terapia. Entendi. Quando uma pessoa fica nervosa, ela deveria abaixar as calças? Essa que é a teoria dele? Segundo ele, né? Mas ele mostrava a parte da frente ou mostrava a soltoba? Botava tudo, cara. Você tem uma ideia? Ah, vai ser rapato! Olha o que ele fazia, dentro do camarim ficava eu, o Marquito, os anões, o caroço azeitona antigamente, né? Eu pedia dele que ele pedia pra todo mundo. Ele me levava por punho de repente. Aí procurava tirar ela. Quando ele ia ficar pelado, a gente pedia pra sair. Aí o que acontece? Tava todo mundo relento lá, né? Aí o Marquito pelado, vamos dizer assim que é o Ricardo, né? Isso. Porque o Ricardo é um anãozinho, que tinha muitos anões no programa. O Marquito pelado ia pegar as roupas que estavam em cima do anão, assim, cara. Nossa, mano. Ele pelado, ele ia pegar a roupa assim, que estava aqui em cima. Aí ficava se espregando. Pô, meu Deus do céu. Aí o anão, velho, que tava se escapar e ele segurava o anão. Nossa, mano. Já não gostei. Eu queria convidar o Marquito pra gente ter lado aqui. Aí você pegava um anãozinho assim. Minha puta! O Moisés Oliveira falou. Não, o Moisés Oliveira falou que o xaropim é loucão. E a Joel Macarolina falou que essas coisas ninguém mostra, né? Pelado lá. É, porra, já tá. Se filmasse os bastidores, dava outro programa, velho. Você acha que o Marquito, assim, porque tinha o E.T. e o Rodolfo também. E.T. já faleceu, né? O E.T. O E.T. faleceu. Claramente, o E.T. tinha problema na cabeça. Ele era, ele era, ele era problema. O Marquito tem um pouquinho, só um pouquinho problema, né? É, tem também. Tem um pouquinho problema. Mas ele é um amor, ele é um amor. E você conheceu o Ratinho como? Cara, eu fui no programa. Eu, quando eu fiquei sabendo que o Ratinho tinha acabado de chegar na TV Record. E eu comecei a frequentar o programa dele assistindo o programa dele. Eu ia lá pra assistir. Porque eu me identificava com o jeitão dele, com a brincadeira dele, né? A zona. A zona dele. Mas era assim, era uma, era pouca zona. O Ratinho, quando chegou na Record, não chegou causando. Ele chegou meio que na mãe. Ele era mais bocudão, né? Ele era mais jornalístico, era mais policialesco. Isso. Mais atena. E o estúdio dele, era um estúdio pouco maior que isso aqui, ó. Era desse tamanho, uma mesinha, um cacetete, um fax. O Rodolfo entrava, tinha uns caixotes no canto ali, entendeu? E eu vinha, pedia pra assistir o programa, ficava sentado nos caixotes, entendeu? Isso em 97, né? Então eu ficava lá vendo porque eu achava aquilo, assim, sabe? De uma comunicação muito bacana, sabe? Muito forte. Ele sabia ler a alma do povo, falar as coisas que o povo gosta de ouvir, não sei o quê. Então eu ficava sentado lá, meio que fascinado por aquela loucura toda. E aí aconteceu que acabei criando uma amizade com ele, mostrei os bonecos pra ele. Quando o Xaropim estreou, ele já tinha dado um salto na audiência. Ele já tava num grande estúdio, com uma plateia de 250 pessoas. Bombando. O programa dele já tava dando 30 pontos de audiência, já era, já tava batendo o globo. Aquela coisa toda de subir no pódio, né? Tinha um pódio, ele subia em primeiro lugar, dançava. Proibiram ele de fazer isso. Aliás, esse negócio de promotoria é chato pra caramba. Proibiu de ajudar, proibiu de comemorar. Mas proibiu porque tá perdendo. Proibiu porque tá perdendo. Exatamente, porque a outra tá perdendo, né? Exatamente. Aí proibiram e tal, mas ele se mantém assim. É um fenômeno porque em 23 anos, né? 24, quase 24 anos. Ele se mantém em segundo lugar absoluto. Até hoje. Até hoje. Então é um fenômeno. E ele é gente boa mesmo, ele tem cara de ser gente boa, não é? Pega um energético pra mim, convidado. Eu ia pedir pros caras ali pra tá muito longe. Você não toma não, porque você já tomou uns 18. Embaixo, embaixo aí. Não, não tem aí na porra do balde? Ah, tem ali. Não tem dois baldes. Eu não quero não, pelo menos. Vai tomar! Ô, Nilson, você vai deixar esse desenho aí até estragar? Ah, era pra você. É, você pediu, né? É, de cabarão. É, de cabarão. Salgadinho pra você. Esse balde, que eu vou levar pra casa. Ele tá muito folgado. Já levou a boné, ó, teu salgadinho. Agora o balde. Não é meu, meu, meu. Jesus também. É, seja assim que você gosta. É o colecionável que você precisa. É, porque ele é muito doido. Ele é Bolsonaro. Nossa, não tô com os grabinhos porque tá molhado. Tem perguntas de fã ou não, ô Jesus? Deixa eu ver, tem sim. Jesus DJ. Quer mandar aí? Porque tem algumas aqui, ó. O Jesus DJ vai ler lá, ó. Mano? Não, vai ler? Ah, não vai ler. O bagulho tá fazendo mal. É ruim? Nossa, que cheiro ruim, viu? É. Esse negócio aí que vocês tomaram aí. Olha os vinhos do bagalhão. Tá fazendo mal, cara. Esse negócio é ruim. Não, vai te dar... Agora! Você tem um delay? Você tem um delay assim? É pra dar fome. É pra dar fome. Come aí, tá lá. Você virou no bico? É, você tava de louco. De mais louco, né? Deu uma babada ali que eu vi, hein? Cuidado aí, ô... Nossa, velho. Calma, calma. Toma, Gui, Eduardo. Toma. João Augusto tá falando... Olha a larica aí. Pior que ninguém tá bebendo nada alcoólico aqui. E nem o nosso amigo aqui, nem... O Eduardo não bebe. Ele é acelerado. Meu Deus, Deus sabe o que faz mesmo, tá vendo? Ele sabe o que faz mesmo. Ainda bem que ele é pastor. Se não for, tá tudo bem, né? Quer um pouquinho? Ah, é. O cheiro é muito ruim. Uma pergunta... Oxi. Come, mano. Não é pra dar fome? Eu que como aqui, bagulho. Olha, o Guilherme Lima falou pra pergunta pro xaropinho se você já apanhou. Nossa. É todo o programa o xaropinho apanho, cara. Não ali entre os... A gente já levou um fax nas copas. Mas não do... Na mão, na mão. Mas algum ali da... No meio do teste de DNA, você já tomou alguma porrada ali? Alguém tá mal... Não, não, não. Não, eu sei das minhas limitações, cara. Não, eu não quero sair bem louco. Vai quebrando tudo. Mas os caras quando que batiam com as coisas no xaropinho, dava lá só a mão, na verdade. Você tomava lá na mão. Batia na minha mão, é. Só a mão. Eu levei muita porrada na mão do próprio ratinho. Desculpa o negócio aqui. Eu queria que você comesse. Tá comendo, tá comendo, tá comendo. É... É assim mesmo, né, gente. Já tá, ele dá pra perceber. Não, não, assim, é treta no palco. Uma vez que mais... O dia que mais me assustou foi o dia que o Toninho do Capeta pulou na minha toca, né? Ele mergulhou na minha toca. Entrou? Ele entrou. O Toninho do Capeta... Você já viu o Toninho do Diabo, não? Sim. É o mesmo. Traz ele aqui. Hã? É ele, é o mesmo. É o Toninho do Diabo. O Toninho do Diabo é o mesmo, sim. É, exatamente. Não sabe que ele é o Diabo. Engraçado que você vê ele fora dos bastidores, ele é mó humildão, velho. Eu vi ele na parede assim, né? Pô, mano, tudo bem? Daqui a pouco eu vou entrar aí no ar aí. Quem é você, mano? Sou o Toninho do Diabo, velho. Pô, mas você não é do Capeta, mano? Tá ligado? Mão bonzinho. É, aí ele não adianta no ar. O quê? Percebeu, recebeu, né? Ele recebeu. É personagem total. É igual o tema do Racionais. Tem o Mano Brown, que é o maior malvadão, né? O cara ruim, né? Toda essa coisa toda. Ser muito malvado, né? Malvado. Mas aí tem um outro lá, que eu não sei quem é o Ed Rock, não sei o quê. Eu tava numa balada outro dia. Fui convidado pra ir. Uma balada de pagode, não sei o quê. De repente eu vejo um neguinho no canto. Oba, tudo bem? Tudo bem. O que você faz? Eu sou do Racionais. Cara, eu já sou pequeno. Cara, eu sou do Racionais. Sou do Racionais. Sou do Racionais. Meu, você tem que ser do mal, cara. Você tem que chegar e falar, cara, como é que é? O Tominho do Diabo ainda tá vivo? O cara é mó humilde, tá vivo. Joel Macarolino falou uma coisa legal. Você não fica rouco, não, velho. Porque aqui, hoje, pra mim, vai acabar tomando. A não ser que você faz todo dia, ó, ó. Mas não, quando eu cheguei aqui, eu falei, não precisa falar gritando. Ele falou, não tem como. Eu falei, então eu tô entrando na mesma vibe. Por isso que eu tô... Eu tô morrendo com as redes de salgachinha. Eixa, toma mais, toma. Não, eu fico rouco. Se eu gritar, eu fico rouco. Se eu gritar, eu fico rouco. Ah, você não tá gritando. Ah, tá normal. Não, ele fala alto mesmo. Ah, isso é normal, entendi. Eu achei que... Tá uma voz... Eu preciso ir embora, pessoal. Ah, então faltam sete minutos ou você já quer ir, já? Não, eu preciso, eu queria dar as redes sociais, os negócios. Então passa aí, passa aí, passa aí. É, xaropinho oficial, tá? Entra lá no Facebook, xaropinho oficial. Instagram, xaropinho oficial. Underline, underline. YouTube, xaropinho oficial. Underline. É, o que que é? Underline no final. O que que é? Xaropinho oficial, underline. Xaropinho oficial, underline. Tem underline, tem underline. Matei lá o selinho também. É, e aí é isso aí, então. Tem um monte de filha da puta que faz um monte de... Pô, segue o xaropinho lá, mano. Tá me seguindo? Você segue o caramba que você segue, mano. Ah, pô. Segue o Twitter também, o Twitter ele tá lá começando. Segue lá. Eu acho que ele... O Twitter, xaropinho oficial. E também, se quiser ver eu como pastor, filósofo, professor, tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma porcaria. Eu não sei se eu tenho isso, eu acredito, né? Porque vai ser muito... Uma transformação, uma transformação. Então é Eduardo Mascarenhas, só isso. Oficial. Eduardo Mascarenhas oficial no Facebook, Eduardo... Não, Eduardo Mascarenhas no Facebook, e Eduardo Mascarenhas oficial no Instagram. Ó, então, como você tem que partir, eu entendo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, que abençoou... Meu Deus do céu. Esse programa não poderia ser melhor, porque veio dois em um. Veio o xaropinho, o pastor, e veio o satão. Eu acho um problema. Veio três, porque o negócio foi louco. E muito obrigado mesmo por estar aqui. Foi um prazer. Para as buchas da pimpas do mundo. E aí 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 Obrigado.